Olá a você que está acompanhando a programação da NCC TV Web neste domingo de Natal. Eu sou Luciana Kester e estou chegando para te trazer as informações que mais de 250 crianças de nobres receberam brinquedos da campanha Natal Solidário realizado pela empresa J.D.Mito. Mas antes eu quero te convidar, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos com exclusividade. A empresa J.D.Mito, que atua na área de mineração e calcário em nobres por meio dos seus colaboradores da unidade de nobres, entregou durante o decorrer desta semana, que antecedeu o Natal, cerca de 750 brinquedos para as crianças de vários projetos sociais, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, pela Pastoral do Menor, da Igreja Católica, e a Polícia Militar, no projeto PM Mirim, desenvolvido em parceria com o vereador Rogério Frazão e a Igreja Batista Nacional. Também foram entregues alguns brinquedos na Delegacia da Polícia Judiciária Civil. A Coab Dauri Riva recebeu a visita dos colaboradores da empresa J.D.Mito, que presentearam algumas crianças que brincavam na Praça do Vista Alegre, que faz divisa com o bairro. A Brigada Municipal e Defesa Civil, que divide em funções e espaço na rodoviária de nobres, também receberam doações de brinquedos, que posteriormente serão distribuídos para as crianças cadastradas por essas instituições. Com apoio técnico de Kawana Mikaeli, as imagens cedidas pela empresa J.D.Mito, e a direção-geral de Marcos Lopes, Luciana Kester, para a NCC TV Web.